O Ronaldo tem 70 anos e é professor de educação física. Trabalha há mais de 40 no mesmo lugar e nem pensa em parar. Trabalho aqui praticamente o dia inteiro e vou levando até quando Deus quiser. Para ele, os idosos estão vivendo melhor porque o exercício físico passou a fazer parte da rotina. Ultimamente, os idosos estão igualando com a molecada nova, viu? Porque eles são mais dedicados, estão sabendo da importância da atividade física. Então, os novos que se cuidem. O Ronaldo e também os alunos dele são exemplo de uma importante estatística divulgada pelo IBGE. O capixaba está vivendo cada vez mais. A expectativa de vida aqui no estado é a segunda maior do Brasil. Isso quer dizer que um capixaba que completou 65 anos no ano passado tem a expectativa de viver por pelo menos mais 20 anos. São pessoas como o seu Rogério. Ele, que é dentista aposentado, já cuidou de muita gente e aproveita a aposentadoria para cuidar melhor de si mesmo. Eu me aposentei para me cuidar. Porque não dava tempo. Faltava tempo. Então, agora dá. E tem ainda a dona Terezinha, que não para um minuto. Ela faz alongamento todo dia. E quando termina a série, ela corre para mais uma aula. Aos 80 anos, está em plena forma. Não tem coisa melhor do que movimentar o esqueleto, né? A senhora acha que a sua geração vive melhor do que a dos seus pais, seus avós? Com certeza, com certeza. Eu também só descobriu o bem bom depois que me aposentei. Foi aí que comecei a fazer exercício físico e não paro mais. Para essa geriatra, fazer atividade física regular proporciona uma série de benefícios. Ela previne doenças cardiovasculares, previne que o paciente tenha uma pressão alta, um diabetes, controla as doenças já existentes, evitando, então, as doenças crônicas que podem fazer com que esse idoso, no futuro, que ele tenha problemas, que vai ser um acamado, um dependente. Então, a atividade física, ela é importantíssima também para prevenir uma depressão, para controlar uma ansiedade. Mas se você pensa que a prevenção contra as doenças da terceira idade começa só aos 65 anos, está muito enganado. Nós temos que pensar, desde criança, como que nós vamos orientar os nossos filhos em relação à obesidade, ao sedentarismo, a práticas esportivas, a questão cognitiva, do estímulo ao estudo, tudo isso vai fazer com que eles sejam idosos, mais saudáveis, independentes, com autonomia, para ter uma qualidade de vida, que é isso que a gente busca, não só envelhecer, mas ter qualidade de vida. Então, se você quer viver até os 78 anos, ou mais, segue o conselho da dona Terezinha, que a gente mostrou se exercitando lá no início da matéria. Nada de calmante, nada de muito remédio, o importante é exercício físico, não tem coisa melhor, é meu remédio, sabia? O dia que eu não venho para cá, eu passo mal.